Hoje eu quero falar uma outra coisa. Hoje eu vou aqui me falar de grana, de dinheiro. Gente, quem aqui não gosta de dinheiro? Acho que todo mundo, né? Ninguém tá rasgando dinheiro, ninguém tá louco a esse ponto de rasgar dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Outro dia eu li um comentário aqui, é a pessoa achando ruim, falando que eu discriminava pobre. Não é que eu não discrimina ninguém, gente. Não é porque a pessoa tá sem dinheiro ou com dinheiro que a pessoa vai ter menos ou mais caráter. Não é isso. O que eu abomino é a pobreza. A pobreza eu abomino. Abomino da minha vida e abomino da vida de todas as pessoas. Acho que ninguém tinha que ficar sem dinheiro nessa vida. Eu já passei por momentos difíceis, profissionalmente, financeiramente. Já fiquei sem grana, devendo pra caramba e eu posso falar que eu não gostei de ficar pobre. Eu não gosto. Então, assim, ninguém gosta, gente, de ficar sem dinheiro. Ninguém gosta de entrar lá nos bank lines da vida e ver que a conta tá no negativo. Tá em vermelho o saldo. É horrível. Eu gostei da gente entrar na conta e ver a conta sempre gorda. Você poder querer comprar uma coisa, uma comida, uma roupa, você poder comprar. Então, quando eu falo de pobre, na verdade, o que eu abomino é a pobreza, que começa, na verdade, sempre com a pobreza de espírito. A pessoa pode ter um super caráter, ser uma pessoa ótima, com certeza. A maioria, óbvio que é. Só que a pessoa tem crenças erradas, crenças com relação ao dinheiro. Então, por exemplo, essa coisa no Brasil, tá bom falar do Brasil. No Brasil, a gente tem uma mania péssima de ficar exaltando pobreza. Sabe? Ficar aquela coisa, não, porque o pobre, o pobre, o pobre. Claro que o pobre precisa de ajuda. Claro que a pessoa que tem menos favorecimento na sociedade, ela precisa de uma ajuda pra ir pra frente. Lógico. Só que é o seguinte, eu, eu sou a pessoa que eu acordo às sete da manhã pra trabalhar e eu vou dormir a uma. Eu trabalho o dia inteiro. Então, assim, eu não fico olhando pro teto esperando o dinheiro cair ou o que o governo vai me dar. Não, eu tenho uma profissão, eu sou da área de tecnologia, vocês já sabem, e eu trabalho muito. Eu sou assim. Então, na minha cabeça, se eu posso levantar, se ele trabalhar, todo mundo pode. Ninguém precisa fazer nada por mim, ninguém é responsável por mim, eu sou responsável por mim. E eu tinha muita crença errada, até por ter estudado em colégio católico e a... Não que a religião católica seja ruim. Se você pegar a Bíblia, tem passagens que eu mesma já citei em vários áudios meus sobre dinheiro, sobre prosperidade. E as igrejas, as religiões, cada uma interpreta de um jeito. Então, eu cresci com essas crenças. Quer ver uma crença que eu escutei muito e vocês também devem ter escutado? Que quem é muito rico ou é porque roubou alguém, mas assim, de uma forma honesta, não foi quem ganhou esse dinheiro. Como não foi, gente? Por quê? Então, todo mundo que tem dinheiro é uma pessoa ruim? Sempre quando você pensa em uma pessoa que tem grana, você vai pensar assim, ah, é uma pessoa fria, é uma pessoa calculista, é uma pessoa fútil. Por que ela é fútil? Só porque ela tem dinheiro, só porque ela conseguiu dinheiro. Então, assim, é tudo... São frases que a gente escuta infundadas. Quer ver outra frase que eu escutava também? Você vai ganhar dinheiro trabalhando de sol a sol. Então, o que é a impressão que dá? Que você precisa se matar de trabalhar. Que o trabalho é uma coisa horrorosa. Que o trabalho não é prazeroso, que o trabalho não é bom. Imagina, eu amo o que eu faço. Eu adoro trabalhar. Eu adoro fazer as coisas que eu faço. Eu faço por prazer. E quando a gente faz por prazer, parece que o universo inteiro conspira pra que os bons projetos venham pra sua mão. Que as boas coisas aconteçam. Claro que tem pepinamento, às vezes. É lógico, óbvio, em qualquer área. Mas a gente não enxerga isso como problema. A gente enxerga isso como uma situação que você vai resolver. Então, essas crenças todas que a gente tem, elas precisam ser cortadas. Eu lembro que quando eu comecei a estudar prosperidade, eu estava conversando com uma pessoa que tem muito dinheiro. E eu ainda tinha essas crenças muito fortes de religião, etc. E aí, essa pessoa falou assim pra mim. Você quer aprender? Você quer ficar rica mesmo? Ah, eu quero. Eu falei, eu quero. Eu sei que nem você, eu quero ficar rica. Então, tá bom. Lição número um. Deus não existe. Ela falou isso pra mim. Oi? É? Deus não existe. Engoleça que Deus não existe. Aquilo, pra mim, foi um choque. Ela falou assim. Enquanto você continuar acreditando que existe um pai lá em cima, que vai te punir, que vai te castigar, que tá vendo tudo, que tá te controlando, você continua limitada, porque você acha que você não tem capacidade. Porque só uma capacidade divina e milagrosa que vai conseguir fazer você ganhar dinheiro. Quer ver outra coisa que eu também escutei muito? que... Da onde vem o dinheiro? Eu preciso de dinheiro. Eu preciso do dinheiro. Eu só consigo ganhar dinheiro se eu ganhar na loteria. Ou seja, você limita, você afunila a tua riqueza, a tua prosperidade. Você acha que o dinheiro só vem dali. E pior, que você precisa do dinheiro. Você não precisa do dinheiro. O dinheiro, gente, é só um meio pra você fazer as coisas. Antigamente não existia dinheiro. Eles trocavam as coisas, né? Depois que titulou-se, ah, porque a moeda é o dinheiro. É o euro, é o real, é o dólar. Mas até então, bem lá atrás, antigamente não existia. Então, o dinheiro, ah, eu quero ter dinheiro. Mas você quer ter dinheiro pra quê? Não, eu quero ter dinheiro porque eu quero comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo. Se você começar a olhar, sabe uma coisa que eu reparei comigo? Que depois que eu comecei a ter dinheiro, aquilo que eu queria, que eu achava que eu queria, perdeu importância. Então, por exemplo, ah, porque eu quero comprar um carro XPTO. Ah, porque eu quero comprar uma roupa não sei de que jeito. Você começa a transformar a sua cabeça. Você começa a ver que um carro, na verdade, é um pedaço de lata. Se você quiser comprar um carro, você pode, você vai lá e parcela em 60 vezes, você compra o carro. Porque a roupa, ela vai te dar um prazer momentâneo. Você vai lá, você vai comprar aquela roupa, você vai ficar feliz, gostosinha. Só que você vai usar uma, duas, três vezes aquela roupa, você já não vai ter mais aquela importância. Então, hoje, para mim, se você me perguntar, por que o dinheiro é bom para você, Fernanda? Ah, porque eu posso investir em material tecnológico, porque eu posso viajar, que é uma coisa que eu gosto muito, adoro viajar, conhecer culturas novas, lugares novos. Nosso planeta é tão rico, né? Tanto lugar, outro dia, eu mesmo escutei um professor meu falando, ah, porque eu estou indo para Portugal. Eu falei para ele, porque eu estava morrendo de viajar dele, porque eu queria ir. É que agora eu não estou podendo, não dá, não tenho agenda para conseguir ir. Faz tempo que eu não consigo tirar as férias. Mas eu falei para ele, estou morrendo de inveja, porque eu adoro viajar. Então, para mim, hoje, as minhas prioridades mudaram. Então, são essas prioridades, essa mentalidade, que faz com que você comece a ter dinheiro. Então, gente, quem é que acha ruim, às vezes, que eu falo alguma coisa de pobre, eu tiro um sarro, é sempre no bom sentido, é sempre brincando, para que a gente consiga visualizar aonde é que a gente emperra, aonde é que a gente trava, aonde, o que eu estou fazendo de errado porque o dinheiro não está vindo para a minha mão. Ou, se o dinheiro está vindo para a minha mão, por que ele está escorrendo pelo rado que não sobra nada nunca? Parece que quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Então, é isso, gente, vamos abominar a pobreza. A pobreza não é legal, pobreza não é bonito, bonito é ter dinheiro, bonito é a gente ter dinheiro para comprar as coisas, bonito é a gente ter abundância na vida, é isso que Deus quer, é isso que as religiões, acredito que elas deveriam ensinar as pessoas, a serem realmente merecedoras do dinheiro. Um beijo para vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto